A paixão por essas relíquias é inexplicável. São pessoas que pagam preço alto por automóveis que, para muitos, já perderam valor. Mais de 400 veículos ficaram expostos na 10ª edição do Poços Classic Car, que aconteceu durante três dias. O encontro reúne pessoas de diversas regiões do Brasil. Trabalhou muito forte para fazer uma comemoração bem gostosa. Bandas, sexta, sábado e domingo. Tivemos um coquetel de boas-vindas na sexta-feira. Comemoração dos 50 anos do Galaxy Clube do Brasil. E conseguimos melhorar bastante a diversidade de carros. Então, esse ano tem mais variedade de carros e uns carros que nunca tinham vindo aqui antes. Em um passeio pela exposição, encontramos verdadeiros amantes de carros antigos. São pessoas que adquirem esses modelos e investem na restauração de veículos que hoje já não circulam mais pelas ruas. Uma volta no tempo que tem na bagagem histórias de vida. Esse aqui é um Ford Galaxy Landau, ano 1978. A gente comprou esse carro esse ano, eu e meu pai. A gente foi até o Rio de Janeiro buscar esse carro. E assim, ainda precisa restaurar, mas pelo menos ele está andando, dá para colocar ele aqui no evento e curtir com o pessoal aqui. Isso, eu e meu pai mesmo, a gente está mexendo aos poucos. Desde pequeno eu sempre gostei, sempre amei carros, mas foi bem no começo da adolescência que eu despertou mesmo esse gosto mesmo para o carro antigo. Motor V8, esse carrão assim, possante. Aí assim, era meio que um sonho nosso, um sonho meu de ter um carro antigo. Hoje eu estou restaurando um Dodge Dart, mas esse aí ainda a gente está fazendo aos poucos, mas esse aqui, pelo menos esse dá para andar. É, o próximo plano. Esse encontro também fez parte das comemorações dos 50 anos do Galaxy no Brasil. Queridinho da Ford, completa meio século de vida impressionando os colecionadores. Na realidade, eu falo que o amor de carro antigo, acho que é um vírus que contamina a gente e que infelizmente não tem cura e ele só piora. Porque depois que você tem o primeiro, você quer o segundo, o terceiro, e cada vez a gente gosta mais. E o que eu falo é que brincar de carro antigo de Galaxy ainda é fácil, porque é um carro extremamente confortável e que você vicia cada vez mais em dirigir. Esse Landau, que é da família Galaxy, ele é um Landau 1979. Ele é uma edição comemorativa de 60 anos da Ford no Brasil, na cor Bordeaux Scala. Ele foi produzido apenas 300 unidades, em caráter de edição comemorativa mesmo. Raridade, isso. Então a gente não sabe ainda quantos estão vivos até hoje, né? E o evento ainda abriu espaço para carros curiosos. Ah, esse carro aí minha esposa comprou ele, ele era prata. E lá em casa a gente gosta muito de rosa, eu e ela. Aí eu peguei e fiz o carro de rosa, e todo mundo pensou que eu não ia fazer, sabe? Eu tinha que ser muito homem para fazer, né? Aí eu fiz, eu tenho dois carros rosas, eu tenho dois. Eu tenho um Corse e ela, mas essa ficou mais bonita que o Corse, que o Corse eu vou fazer de novo, né? Eu mandei fazer por dentro, os corpos, fiz isso tudo. Eu fiz nas várias vagas. Minha oficina é pequena, né? Eu trabalho sozinho. Eu já mexo com pintura, já faz 30 anos que eu mexo. Então a gente gosta de mexer. Mas o Corse eu vou fazer da Barbie. Eu vou fazer inteirinho de novo, certinho. Mas esse aqui eu fiz com mais paixão mesmo. A preservação de carros antigos é um resgate à memória. Esses encontros se comparam a um museu a céu aberto, onde os mais velhos se lembram de uma época que não volta. E os mais novos têm a oportunidade de conhecer o que foi sucesso no passado. Olha, o Encontro de Poços de Caldas realmente é um encontro que vale a pena você colocar na sua agenda. Porque é uma cidade muito agradável, é realmente muito confortável estar aqui. A praça acomoda muito bem os carros. Os carros foram muito bem recebidos, protegidos. Realmente a organização do evento está de parabéns. A gente queria agradecer à Prefeitura de Poços de Caldas, Secretaria de Turismo que deu todo o apoio aqui pra gente. A organização, os sócios do Clube do Otomão Antigo de Poços de Caldas são todos voluntários, né? Pra gente conseguir fazer esse evento maravilhoso que foi. Obrigado. 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 Obrigado.